Oi pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Silva e eu sou a Gabriela Martins e hoje nós estamos no cemitério, eu acho que é o cemitério principal da nossa cidade, não é? É, é o maior que tem. Sim, e nós vamos dar uma caminhada aqui dentro, mostrar um pouquinho como é e a gente também veio para encontrar o túmulo de pessoas, entes queridos nossos que faleceram e a gente vai aproveitar para gravar para vocês. Então, vamos para o vídeo. A gente está aqui dentro do cemitério mesmo, a gente tem bastante túmulos aqui. E gente, eu quero pedir desculpa se ficar muito reflexo por causa do meu óculos, mas é que eu estou com um pouco de dor de cabeça, daí o sol... Olha que lindo! Nossa, que lindo mesmo! Fizeram um jardim. Eu não posso tirar o óculos daí porque tem muito sol, mas desculpa se tiver reflexo. É, e tinha umas pessoas passando aqui e eles ficaram já de olho na gente porque a gente estava com o telefone e tal, não sei se pode gravar aqui dentro. Gente, ui, peraí, deixa eu aparecer. É, eu estou com o fone aqui, mas eu não estou escutando música, até porque quando entra no cemitério, né, a gente tem que ter muito respeito. Eu não estou escutando música nem nada, só estou com o fone aqui mesmo. Eu estou com uma flor para entregar, mas eu não encontrei o túmulo ainda que eu estava procurando. É. Eu vim no enterro e tudo, mas eu não estou achando. E eu estava procurando de uma amiga minha, só que infelizmente eu não achei e eu vasculhei tudo assim, ó, e não achei. Mas espero achar ainda até o final desse vídeo. É. O sol está muito forte, meu Deus. A gente está indo aqui para o final do cemitério para mostrar para vocês aqui e eu vou virar a câmera. Aqui, estamos já, a gente já está no final ou não? Não, estamos no final ainda. Falta mais um pouco. Esse cemitério é enorme, eu não sabia que era tão grande assim. Vou fazer uma coisa. Tem uma pessoa lá. Aonde? Mas deixa gravando. Gente, eu vou dizer que eu não gosto muito de cemitérios. Tenho um pouco de medo de cemitérios e eu nunca vim aqui nesse lugar. Ai, meu Deus. Pode me ajudar aqui um pouquinho? Posso. Meu casaco está caindo. Olha ali, tem um colchão, gente, dentro da gaveta. Vou passar lá abaixo um pouquinho, peraí. Tem uns túmulos aqui, muito bonitos, muito bem cuidados. Olha isso. É um moço. Gente, a gente só está meio assim porque tinha pessoas ali e a gente não quer que pensem que a gente está desrespeitando. E a gente só está mostrando para vocês, não tem ninguém desrespeitando. É, caso não tenha entendido o que ela falou, que está meio baixo o que ela falou, ela disse que a gente está cuidando porque tem gente aqui e podem achar que a gente está desrespeitando, mas a gente só está vendo e mostrando para vocês. Com essas coisas a gente tem o máximo de respeito possível. Ali, tem um moço ali. Um senhor, na verdade. Gente, a gente estava ali em cima. A gente desceu para dar uma olhada aqui embaixo, que a gente também... Eu, pelo menos, nunca vim aqui, né? Pessoas ali que estavam... Estão vendo a gente que talvez pensam que a gente está querendo fazer, sei lá, alguma coisa. Tem gente que vem aqui para estragar, né, Gabi? Pois é, gente... Aí dá uma olhada aqui, o senhor. Tá, peraí só um pouquinho. Gente, se a gente estiver falando... Tipo, se a gente estiver falando normal e aí do nada a gente falar baixo, vocês não estranham, tá? É que tinha um cara olhando para a gente e deve pensar que a gente está fazendo algumas doações ou desrespeitando, sendo que a gente não está. Mas é o preconceito com quem está gravando, né? É, e também tem gente que vem aqui para roubar e para essas coisas. E realmente tem... Eu sei de pessoas que já vieram aqui para gravar e zombar mesmo, mas a gente está com todo o respeito, a gente só está mostrando. Só que, claro, que eles não acham isso, né? É. Vamos subir de volta? Vamos por aqui. É, eu não gosto muito de passar aqui no meio dos túmulos, mas não tem corredores aqui. É. Só se a gente subir vai dar de cara com aquele cara aqui. É, e eu não sei quem é aquele cara, então melhor ir por aqui mesmo. Gabi está lá do outro lado. Tem uma escada aqui. Tem? Olha. Verdade. Não tem como passar por causa do mato, mas é legal. Vamos subir por aqui? Vamos. Ah, e tem uma cruz aqui também. Será que não tem ninguém aqui? Não, por aqui na verdade não. Vamos para lá. Por aqui vai dar ali em cima. Mas ali não... Ah, tem uma escada lá na frente. Não, mas daí vai dar lá em cima de novo? Sim, mas a gente já está basicamente no meio do cemitério agora. Não. Não ainda? Não. Eu te falei que o cemitério é enorme. Nossa. E mais um pouco para frente. Gente, eu resolvi gravar as coisas agora. Porque eu já falei o que tinha para falar. Obrigada. Ai, que nojo. Não gosto. Muito nojinha. Gente, eu não vou mostrar, mas tinha um baita rato morto ali. Enorme. Mas estranho, porque o cemitério é muito bem cuidado. Não sei como. Parece uma casinha. Queria vir. A gente tem que cuidar o horário, porque a gente marcou de encontrar duas amigas. É. Gente, deixa muito like, muito like nesse vídeo. Porque assim, eu estou pensando em convencer a minha melhor amiga a vir aqui, tipo, não de noite, mas de tarde, que já está escuro. Que agora a gente já está com medo. Imagina mais tarde. Então deixa muito like e cobrem ela. É, não me cobrem não. Cobrem sim. Eu sou muito medrosa. Eu não gosto do cemitério. Eu também sou. Ainda mais, gente, para quem acredita, eu sou muito sensitiva. Então eu tenho mais medo ainda. Mas eu topo o vinho, só deixa muito like. Eu também sou sensitiva e eu escuto coisas. Eu estou escutando alguém. Ah, é um cachorro. É um cachorro. Está lá. Onde é que a gente está? Aqui já é o segundo portão. Vamos ficar naquele meio onde a gente... Não, é que lá tem gente... Não, é alisa, jazigo preto que tu disse. Não sei. Acho que não, porque era bem no meio. Tipo, era meio afastado dos outros. Sim. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Tem bastante barulho aqui dentro. Bastante... É bem cuidado esse cemitério. E eu esperamos, né, que tenham gostado desse vídeo. Esperamos que tenham gostado. A gente pensou em gravar agora mesmo, só para mostrar para vocês onde a gente está. Lembrando que a gente está respeitando tudo. A gente não está zoando nada. Por mais que a gente esteja gravando, a gente está respeitando. E que nem eu falei, se deixar muito like, a gente vem aqui um pouco mais tarde. Agora é cerca de umas 13 e pouca da tarde. A gente vem aqui, de repente, depois das 5, que já está mais escuro. Se eu já estou com medo agora, imagina. Mas a gente topa vir. Só deixa muito like e cobrem ela. Beijos e até o próximo vídeo. Fui. Beijos e até o próximo vídeo.